E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente falou sobre o serviço de funilaria e quando ele é necessário. Agora na nossa dica extra a gente vai explicar como encontrar um bom serviço. Ao procurar uma funilaria para fazer o serviço, caso você já tenha seguro, eles costumam indicar com as melhores avaliações. Caso você não tenha, procure uma de qualidade, que tenha profissionais gabaritados nesse assunto, pois é um assunto complexo. A pintura muitas vezes exige uma cabine de pintura para que você faça esse tipo, para que não fique respingos de tinta ou nem poeira de outros serviços possa atingir o seu veículo. É sempre bom que o consumidor dê uma olhada também na hora de chegar na funilaria. Muitas funilarias utilizam um papel adequado, fita adequada para estar cobrindo as outras partes do seu veículo que não vão ser arrumadas, não vão ser consertadas na funilaria. Então é sempre bom olhar a higiene, o local adequado e é lógico, a organização. Essa foi mais uma dica do Na Oficina sobre o serviço de funilaria. Não esqueça que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, sempre estamos conectados aqui na internet, porque seja aqui ou na TV, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Tchau!